Galô, galô Galô, galô Galô, galô Boa noite, Roger Boa noite De esses quatro meses, você agora campeão mineiro Foi elogiado ali na saída pelo presidente Com alguns jogadores também falando Você deu nó tático aí na final Como que você sai dessa decisão Contra o Cruzeiro, ganhando o título Quebrando um tabu também do Atlético aí Que tava incomodando Eu saio muito feliz, muito satisfeito Do dever cumprido Mas acima de tudo De todos aqueles que Estiveram envolvidos na decisão E no trabalho desde o começo do ano Com um planejamento muito minucioso Pra que a gente pudesse chegar No dia da decisão Com a maior parte dos nossos jogadores Disponível e Muito bem preparados pra decidir bem De ter feito As melhores escolhas De ter contado com Com atletas Que Compraram A minha ideia Desde o começo do ano E Um começo Naturalmente Irregular Em função da formação De um novo time Desenhar e Montar um modelo de jogo Mais demorado do que Montar um time Mas Depois de montado É muito mais duradouro E mais difícil De se De se retirar E Era importante Carimbar Esse início de trabalho Com a conquista do regional A primeira conquista Decisão do ano As outras todas Foram diluídas No começo Até o final do ano Como a gente já falou Sobre isso E É importante Pela segurança Da continuidade Da confiança É um título importante Bastante significativo Ô Roger No primeiro momento Você havia ficado Meio reticente Em escalar os três volantes Zadilson Rafael E o Elias Mas teve o jogo Lá na Bolívia O time saiu muito bem E diante também Das circunstâncias Do Atlético ter vantagem Usou hoje Esse esquema E o time também Foi muito bem Com o Elias Inclusive Marcando o gol do título Como você vê Mais essa opção Para você Armar o time De acordo com os adversários A questão maior É Quando Foi perguntado Sobre a escalação Dos três volantes Nós ainda estávamos Jogando no 4-1-4-1 E a E a utilização Dos três volantes Por dentro Nessa formatação Deixa o meio Realmente muito pesado Porque você Não tem um Jogador de articulação Um pouco mais leve Como o Robinho Na entrelinha A partir do momento Que a gente Que a gente Abriu novamente Um 4-2-3-1 Ou um 4-4-2 Em fase defensiva Eu pude ter O Robinho Por trás Junto com o Fred E a minha trinca De volantes Dá para dizer Que é É um losango torto Duas linhas de 4 Três jogadores Fortes Mas Que no dia De hoje Na segunda metade Do segundo tempo No primeiro clássico Quando essa formação Esteve em campo Deu uma segurança Importante E que nos permitiu Ter um controle De meio forte Sem abdicar De atacar À medida que o Elias É um jogador Que tem uma virtude Ofensiva boa E a questão Da escalação Do Otero Também porque Cavou a vaga dele Lá na Bolívia Com a grande atuação Hoje Parabéns pelo título Aqui Parabéns pelo título Saber de você Se a tendência De seguimento De libertadores E do brasileiro Está chegando Será com Essa trinca de volantes Você falou agora Ou é só Jogo a jogo Adversário Adversário Jogo a jogo Mas o mais difícil De tudo É você conseguir Encontrar Esse jogador Que faz o terceiro volante Da forma como O Elias faz Da forma como O Danilo fez Em alguns momentos Da forma como O Iago Entrou substituindo Um dos O Carioca Que eu tirei Na Bolívia É preciso É preciso ter Uma capacidade Física Grande Para defender O lado E não deixar E ter qualidade Para atacar E muitas vezes Ter destreza Para jogar De costas Dentro de uma Linha defensiva Com o Danilo Em vários momentos Lá no começo A gente usou ele Teve um equilíbrio bom Com o Elias Dentro dessa função Também Se vocês lembrarem Lá no clássico Contra o América O Elias Nos últimos 20 minutos De jogo Jogou também Nessa função Do lado E foi justamente Quando a gente Conseguiu ampliar O marcador Então não é de agora As alternativas Elas vão sendo criadas De acordo Com a necessidade Mas acima de tudo Buscando sempre Um equilíbrio Entre defender bem E atacar Roger Os dois gols Mais um Que poderia ter Sido validado Mas foi Marcado Posição de perdimento Erroneamente Além de um lance Do Cazares Logo quando ele entrou Enfim Você soube explorar Muito bem As costas Do Diogo Barbosa Foi uma estratégia Mesmo por ser O lateral Que mais Acaba avançando No time Do Cruzeiro Ou circunstâncias Da partida Não A medida que você A medida que a gente Optou por fortalecer O meio E não dar A flutuação Por jogadores Por jogadores de ataque Do Cruzeiro Que são muito móveis E trocam de direção Muito rápido E trocam de posição Também Naturalmente Com Elias Do lado esquerdo A gente tinha Um forte bloqueio No Diogo Que é um Que é um Grande jogador E é uma E é uma força Ofensiva Do Cruzeiro A medida que A medida que Que ele apoia Tanto que o Robinho Posicionou muitas vezes Do lado direito Para que pudesse Usar aquelas costas Como muitas vezes Usou Saindo Saindo as costas Do Diogo E do Caicedo Pelo lado Estratégia do jogo Que você vai percebendo Você vê o adversário Muitas Muitas fortalezas Mas naturalmente Todos os times Têm algumas fragilidades Até muito em função Das suas características Fortes Aconteceu 99% Da forma como Como a gente desejava E o título Veio para coroar isso Roger Eu vou ampliar O horizonte Dos estaduais Você campeão mineiro O Carilli Campeão paulista O Zé Ricardo Campeão pelo Flamengo Campeão carioca Três treinadores Com primeiros títulos Aí no caso Uma nova geração De técnicos Que surge Como você vê Esse surgimento De novos treinadores É um É uma renovação natural É cíclico Não é Não acredito Que esse processo Tem acontecido Mais rapidamente Ou mais amplificadamente Depois da Copa No Brasil É natural Hoje nós vivemos A mescla De grandes Treinadores Que prestaram Grande serviço Ao futebol O Brasil E mundial E jovens Buscando o seu espaço Isso acontece De tempos em tempos E o importante É esse intercâmbio Não é Não é Não é melhor Porque Porque os Os jovens Treinadores Ganharam os estaduais E nem Não é pior Porque os Os treinadores Mais Mais antigos Não estavam na decisão Ou não foram Vitoriosos Nós temos que Olhar de uma forma geral E essa Esse intercâmbio E essa vivência Lado a lado É que enriquece O nosso futebol Roger Boa noite Parabéns pelo título Obrigado Nos dois gols do Atlético Os gols nasceram De antecipações De bolas roubadas No primeiro gol Do Leonardo Silva O Robinho carregou E no segundo Do Marcos Rocha Então foi Qual a participação No teu entendimento Da eficiência Na marcação Nessa decisão E me permite Uma segunda pergunta Quando o jogo Estava empatado E o Cruzeiro Pressionando A entrada Do Cazares É que mudou A história Era Como eu disse Era muito importante A gente fechar Bem o meio Porque pela flutuação Do Sobs Do Rafinha Do Thiago Jogadores móveis Que trocam Muito de posição Era importante Ter concentração O tempo inteiro Durante o jogo A vantagem Que nós construímos No primeiro tempo Logo aos 15 minutos Se não me engano Nos deu Reforçou A nossa estratégia Então é Estar atento E ser proativo No processo De marcação Não ser reativo Você esperar acontecer Para depois Marcar o adversário Fazer uma leitura adequada E se antecipar O que vai acontecer No movimento do adversário Agora as entradas Foram providenciais Até porque Os jogadores Que já estavam Desgastados Tinham feito isso Com muito empenho Durante o tempo inteiro A entrada do Mike Suell Foi para que a gente Continuasse tendo A sustentação defensiva Mas eu precisava De uma certa forma Empurrar o Cruzeiro De volta para o seu campo E com o Cazares Também De tanque cheio Podendo marcar bem O meio campo também E ele como tem facilidade Para conduzir bem a bola Foi outra roubada Que a gente contra-atacou E a passagem do Elias Nos deu amplitude Pelo lado e a finalização As entradas São sempre importantes Porque os jogadores Entram Confianças E sabedores Do que tem que fazer E executam Executam bem Roger Aqui Ainda Pegando um gancho Da pergunta Do Diego Bertoz Eu queria que você falasse Mais sobre o Cazares Porque quando chegou No Atlético Chegou muito bem Sendo destaque Em várias partidas Depois teve uma queda De rendimento Tanto que foi Para o banco de reservas E tem mostrado Uma recuperação muito grande Já foi bem na Bolívia E hoje mudou o jogo O Bertoz Destacou Cruzeiro Ovinha De quatro ataques Depois do gol E aí a entrada Do Cazares O Atlético Retomou a partida Novamente Eu queria que você falasse Dessa recuperação De um jogador Em particular O Cazares É um jovem Talentosíssimo Que Tecnicamente A gente não Não precisa Falar mais A respeito dele Agora Taticamente Gradativamente Vem introduzindo Alguns Alguns conceitos Nele Principalmente Para que Ele se torne Não só Um meio Articulador O jogador Que joga por trás Do centroavante Ele precisa ser Um meio Atacante Para mim Na minha opinião O jogador Que joga centralizado Ele não precisa A todo momento Carimbar a bola Para fazer o time Rodar Nos momentos Que ele não Está articulando Ele tem que estar Próximo da área Para jogada de definição Para ser um parceiro Um parceiro Do centroavante Porque Assim Para mim Sempre foi a raiz Do nosso jogo Nossos grandes Camisadeiras Sempre foram Muito artilheiros Além de articuladores Dos seus times Então Fazer ele Ter essa compreensão De dar um passo A frente De por vezes Sair do meio E fazer uma articulação Decentralizada Do lado Também é articulação Porque ele tem bom passe Eu acho que ele já deve ter dado Pelo menos Umas 10 assistências No ano E está crescendo É um jovem Se estiver disposto A aprender Eu tenho muita vontade Em passo a orientação Ô Roger Queria que você falasse Sobre o Marcos Rocha Especificamente Que teve problemas Quando teve aquela manifestação Do torcedor Na porta do CT Mas que nos últimos 4 ou 5 jogos Tem talvez sido Decisivo E um dos principais Jogadores do time Do Atlético É se não me engano O jogador que mais Fica com a bola no pé Responsável pela saída De jogo do time Do Galo também Como que você vê Esse crescimento Do Marcos Rocha E a importância dele também Para o time do Atlético Como um todo Eu tenho dito já O Rocha Nos últimos 4 anos Se a gente analisar Os números dele Ele é o principal Principal jogador Principal lateral do Brasil Porque ele defende bem Ele participa De todas as fases De construção Do jogo Defensiva De articulação De jogada final E muitas vezes Define ela também Tem em média Mais de Ele e o Carioca Tem mais de 100 Participações no jogo É uma enormidade Para um lateral Porque está sempre Se propondo A articular A fazer jogada De fundo Para mim É um do O melhor lateral direito Em atividade No país E manter uma regularidade Bastante A bastante tempo Foi muito importante Para mim Não só esses 5 jogos Tem sido importantes Desde o começo Da temporada O Rocha Você falou aí Do início De trabalho Alguns jogos O time oscilava um pouco Eu que estou ali No dia a dia Percebi que depois Do libertar Aquele jogo da chuva O time se fechou E os próprios atletas Falavam Que eles ficaram Descepcionados Com aquele ali E dali em diante O Atlético Engrenou mais Eu não sei se você Concorda que ali Foi um divisor de águas Nessa campanha Tem libertadores no meio Mas para esse título mineiro Também Essa arrancada final É porque Muito embora Os resultados Eram bons Em algumas Em algumas partidas Principalmente essa Do libertar A gente fez um jogo Abaixo Contextualmente E a partir Daquele momento Atuações Mais irregulares Colocavam mais pressão Em cima do trabalho Do treinador Na minha opinião A maior capacidade Que Os dirigentes Os presidentes De clube Têm É a capacidade De resistir As pressões Porque É impensável É impensável Em qualquer outro segmento Você por vezes Trocar de diretor De uma empresa Três, quatro vezes Por ano Mas no futebol A gente sabe Que a falta de resultados Pode acarretar nisso Então A partir daquele momento Como os atletas Sabiam Do que estava sendo Feito No clube Apoiaram E Deram uma resposta Diferente Uma regularidade Nesses jogos Nesses últimos jogos Que nos garantiu Chegar em condições De disputar o título Com Vantagem Roger Fala-se muito Que os regionais São Para times grandes Como o Atlético é Aliás Campeão hoje Espécie de laboratório Para o segundo semestre De fase mais decisiva Da Libertadores Copa do Brasil Que está chegando E o brasileiro Começa semana que vem Você vê que esse time Está aprovado Nesse laboratório? Eu não vejo Como laboratório A gente Sempre está querendo Valorizar O regional E por vezes A gente minimiza A importância deles Nós temos um país De dimensões continentais É impossível Você conseguir Ver Um Brasil Sem as competições Regionais Acho que a fórmula Como ela está se definindo Nos últimos anos Como foi o campeonato mineiro Com menos datas Dá a devida importância Ao regional E é o primeiro título A se comemorar do ano É sempre É sempre importante Alguns dizem Que O regional Não é parâmetro Mas conquistas São sempre importantes E Deus queira Que Que essa conquista Seja a primeira De outras importantes Que o clube tem Esse ano O Roger Existe uma análise Possível de se fazer De resultado E desempenho Talvez no início Do campeonato Pela sequência Que teve de nove Vitórias consecutivas Resultados muito bons Mas talvez as duas curvas Não estivessem ali Correndo Junta uma a outra Você acha que termina O campeonato Com resultados E o desempenho Que você gostaria Numa linha Bem próxima Os dois Eu acho que sim Resultado e desempenho Mas Não dá pra Não dá pra você imaginar Que um Um calendário De De dez meses De competição Uma equipe Ela vai Ela vai se manter Atuando sempre bem E vencendo sempre O torcedor É sempre isso Mas Vai haver outros períodos Que Que essa curva Que essas duas Parábolas Vão Vão estar distante O importante É quando você Não atua bem Você vencer Aliar o resultado E o desempenho É o ideal Mas Haverá outros momentos Que Terá instabilidade Mas a gente Tem que se apoiar Se apoiar No trabalho E Nas conquistas Anteriores Pra Pra projetar o futuro Roger Você ganhou muitos títulos Como jogador O primeiro foi com o Grêmio Em 1994 Não comparando as competições Que na época foi a Copa do Brasil Que você ganhou o primeiro Mas Como que tem Como que você consegue Traçar uma paralela Entre esse primeiro título Como treinador E o primeiro como jogador Qual que é a sensação Que você teve lá Pra sensação que você tem agora Eu acho que Assim como O meu primeiro ano Como jogador de futebol Eu ganhei o regional E uma Copa do Brasil Essas conquistas Deram respaldo Pra naquele momento O clube Estava investindo Em jovens Deram respaldo Pra continuidade Do trabalho E agora Com a carreira de treinador Começando também Você chegar Num novo clube Numa nova casa E vencer No começo de trabalho Dar respaldo Pra continuidade E pra projeção futura Mas Tem que continuar Vencendo A continuidade É A única amiga Do treinador É a vitória Roger Como é que você espera Esse campeonato brasileiro Agora que começa Na próxima semana Sendo que tenha Libertadores Como prioridade Do Atlético Me perdoa Vou esvaziar Minha cabeça Esses dois dias Depois a gente A gente pensa Mas De modo geral A gente sabe As conquistas Elas são Rápidas E a gente tem Pouco tempo Pra comemorar Gostaria Eu que hoje Fosse O último dia De trabalho E eu pudesse Ter um tempo Pra Desfrutar Da conquista Mas no final De semana Já começa Uma outra competição Essa taça Vai pro armário E a responsabilidade Agora não Diminui Ela aumenta A gente Vamos planejar Porque um time Grande Tem que estar Conquistando sempre Pois é Como eu disse Há um tempo Atrás A gente ainda Não sabe Como é que vai Como é que vai ser Essas competições Diluídas Ao longo do ano Eu tenho Eu tenho Receio Um pouco Disso Como eu disse Tem muitos jogos E muita instabilidade Vai acontecer Nas equipes E por vezes Talvez Aquele treinador Que comece E faça a campanha Na fase de grupo Nas oitavas Depois de insucessos No campeonato brasileiro Pode ser que não seja O mesmo treinador Que dispute o título Então Tem que ver Como é que vai Acontecer ainda Esse novo modelo Para a gente Poder avaliar Roger Normalmente Você trabalha Ali à beira do campo Num traje mais esporte Hoje optou pelo social Era para sair bem Na foto Em caso de título? Eu acho que A ocasião Merecia Uma Uma vestimenta Adequada Uma camisa Do clube Diferente Daquelas anteriores A ocasião Tchau 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 Tchau